Perguntando, sabe, amiga, se vai ser pra sempre assim a minha vida. Você acredita? Oi, meu amor. Oi. É isso aí, entendi nada. Gente, quem fofeia, por favor. Se apresenta. Se apresenta, vai começar. Vou cuidar de um aluno, muito, que é mais Jana, menina. Mulher, deixe Jana, deixe Janaílson. Janaílson! Faça pra... Ei, gata, e essa festa azul, vai pro ar com a gata. Eu sei que eu vou fazer meus bolsos, meus truques e vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. A Jana me deu uns truques, que é em valência. A Jana? Mulher, pede com a Iana esses truques. Olha as velhas. Meu amor de Deus, desbocuda. Vamos organizar pra gente começar, que tem uma provinha ali, tá? Que tu pode saber amanhã. É mãe e filho, tá? É mãe e filho, tá? É um sutiã, é um sutiã, é um sutiã. Mulher, cadê o biquinho? Olha, peça boa. Eita! Você não vê... Que o quê? Esse coração... Só me diz que não, não, não dá, não, não dá, não. Me diz por que não vê... Tá começando! Gente, a doutora é gostosa real, viu? Cuidado que ela beija, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Negra na escada, pensamento Pensamento Absoluto Vai no meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada vai Você me achou bem pra me fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis E sabe a data boa que eu vou Quem te liga da fé E olha que nem é a festa azul Mas o que eu gosto daqui, velho É que ninguém está nem aí pra nada Né? Velho, ele está querendo ela Ela faz mal O que o Cristoną E agora Eu vou me fazer feliz